Olá, sejam todos vocês muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Agradeço a todos vocês pela enorme colaboração que vocês têm dado ao canal, por estar compartilhando os vídeos, por estar assistindo, por estar se inscrevendo. A cada dia novas pessoas inscrevem no canal. Obrigado a todos vocês mesmo. Só tenho a agradecer. Muito obrigado. Hoje, gente, antes de falar sobre o nosso concertinho de uma geladeira aí, né, Electrolux, gostaria de compartilhar com vocês. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu gostaria primeiro de deixar aqui uma curiosidade, assim como eu estou fazendo meus vídeos, né. Então são três perguntas de curiosidade aqui que eu gostaria de deixar para vocês pesquisarem, né. A primeira delas, ó. Por que todo relâmpago são seguidos de um enorme barulho ou trovão, né? Principalmente se isso acontece bem pertinho da região onde a gente mora, né. Às vezes o barulho é enorme, né, o barulho de um trovão ou de um relâmpago, né. Então por que isso acontece? A segunda pergunta, a energia gerada nos oceanos daria para quantos da humanidade mundial usar? Interessante, né. Além de ser energia limpa e renovável, né, quantos da população mundial poderia usar essa energia? E a terceira, que descobertos cientistas já fizeram sobre o movimento das estrelas? Aí vocês vão ter resposta a essa pergunta assistindo aqui um vídeo, né, de aproximadamente cinco minutos aí de duração. Eu tô aqui já com o meu computador ligado, né. Nós vamos tentar aqui, vamos tentar mostrar para vocês aqui na prática, né. Vou entrar na internet aqui, o meu navegador é o Google. Vamos esperar abrir a página, né. Abriu aqui. Eu vou digitar aqui, né, a palavra aqui, ó. JW.org, primeiro, né. Então vamos lá. JW.org Tô com a mão só e se imagina a dificuldade. Olha, ele vai aparecer aqui, ó, site oficial. Nós vamos entrar nele, né. A gente entrou, a gente vai rolar aqui a página até chegar lá na sua barra inferior, né. Certo. Aí chegou aqui, na quinta coluna, olha, uma, duas, três, quatro, quinta. Nós vamos encontrar aqui essa frase, né, olha. JW.blogcast, né. Vamos clicar nela. Isso é. Vamos esperar aparecer. Então apareceu aqui. Agora nós vamos aqui na lupa, clicar na lupa, né. Apareceu aqui o quadrinho, olha só. Nós vamos digitar aqui a palavra JW. JW. Aqui, tá aqui, né. Pronto. Apareceu a palavrinha aqui. Já apareceu o quê? O vídeo, né. É o quarto vídeo aqui, a sua direita, né. Olha. Aí nós vamos clicar nele, olha lá, ó. O que o livro de Jó nos ensina? As forças da natureza. Vamos clicar nele. E aí vamos clicar aqui em reproduzir, né. Aqui, ó. Aí vocês vão ver o vídeo aí, certo? Acredito que vocês vão gostar muito de ver o vídeo aí, né. Falando sobre as forças da natureza, né. Sobre o relâmpago, né. E assim por diante, ok? Então vou deixar pra vocês matar essa curiosidade aí, né. Acredito que vocês vão gostar muito de ver esse vídeo aí, ok? Então vou deixar pra vocês verem aí depois, ok? Vou desligar aqui e nós vamos lá pro nosso projetinho, né. Então vamos lá. Vamos lá. Aqui, gente, é o seguinte. Eu tentei aqui desenhar. Aqui, mais ou menos, né. Como eu falo meus vídeos, eu não sou nenhum desenhista. Mas às vezes eu gosto, assim, de fazer um desenho pra poder. Às vezes ajudar a gente a compreender, né. O certo funcionamento de alguns aparelhos. Aqui é a rede da concessionária, como vocês podem ver, né. Essa geladeira aqui, ela é 127 volts. O modelinho dela é esse aí, né. Electrolux. RE28, né. E ela é 127 volts. Então aqui tá a sua tomadinha. É onde você liga aí o cabo da geladeira, né. O plug da geladeira. Aí ele vem aqui. Observe aqui que o fio vermelho, considerado aqui como fase, poderia ser o neutro também, né. Ele passa aqui e vai no atemosato e no interruptor da lâmpada, né. Esse interruptor aqui é o interruptor da porta. Todas as vezes que nós abrimos a porta, esse interruptor aqui, ou essa chave, vai ligar a lâmpada, né. Então um fio vem pro termostato e o outro vem pro interruptor da lâmpada, né. E o outro, pode observar aqui que é o fio azul, né. Considerado como neutro, mas poderia também ser a fase, porque quando a gente liga na tomada, ninguém vai aqui especificar, né. Ou vai saber se ele tá ligando neutro ou fase, né. Então aqui, é o seguinte, ele passa aqui e vem direto no motor, que é o fio azul, né. E vai direto aqui na lâmpada, né. Então como é que funciona? Aí é o seguinte. Observe que o fio vermelho aqui, ou um condutor, ele fica interrompido no atemosato, né. No caso aqui pra ligar o motor, e fica interrompido no interruptor da porta, né. Que é o interruptor da lâmpada, né. Então como eu já disse, toda vez que você abre a porta, esse interruptor ele aciona e a sua lâmpada vai acender pra você conseguir enxergar os objetos dentro da geladeira. Quando você fecha a porta, né, ele apaga a lâmpada, né, pra não ficar gastando energia, né, de liga e a lâmpada. Então vamos aqui então o que interessa. Então é o seguinte, ó. Aqui tá o atemosato. Então esse condutor daqui, ele tem que passar pelo interruptor do atemosato pra ligar o motor. Olha. Então é o seguinte, se eu liguei o cabo da minha tomada na rede, abri a porta e essa lâmpada aqui acendeu, então já sei então que esse condutor aqui, a tomada, né, esses cabos de condutor aqui tá bom. Porque se a tomada tivesse ruim, né, tivesse interrompido, então nem a lâmpada acenderia. Mas o que acontece? Quando a gente abre a porta dessa geladeira, né, a lâmpada acende, mas o motor, ele não liga. Então quais seriam os dois problemas aqui suspeitos, né? Seria o atemosato ou o próprio motor, né? Então no caso aqui seria, depois do atemosato, seria o segundo componente a ser testado, teria que ser então o relé, né? Porque ele é responsável então pra armar aí o motor, pra ligar o motor, né? Então é o seguinte, gente, a gente liga aqui, a lâmpada acende, mas o motor não liga. Então eu já sei então que a tomada, né, esses condutores aqui estão bons. Então não precisa se preocupar com ele. Então eu vou partir então para o relé. E é o que nós vamos fazer aqui. Então eu já deixei aqui a geladeira mais ou menos aberta, né? Eu já liguei aqui uma extensão, como vocês estão vendo aqui, ó, certo? Já liguei aqui a tomada, certo? A tomada da geladeira. Como vocês estão vendo, né, tá passando aqui de baixo aqui. E aqui, pode ver que quando a gente abre a porta da geladeira, a lâmpada já acendeu, né? O interruptor da lâmpada é isso aqui, ó. Observe lá, ó. Quer ver? Deixou, ó. Certo? Toda vez que a gente fecha a porta aqui, né, ó. Ela aperta essa chavinha aqui, ó. Aí a lâmpada, é... Toda vez que a gente fecha a lâmpada, apaga, né? Então vamos fazer o seguinte. Então, como eu já falei pra vocês, eu vou tentar aqui, que eu tô com a mão só, gente. E eu já tirei aqui os parafusos, né? Como vocês estão vendo aqui, ó. Já deixei aqui mais ou menos. O parafuso tá até aqui, ó. Certo? Tirei aqui a tampa. Essa aqui é a tampa aqui. Nós vamos deixar ela por aqui em cima do tanque, né? Aqui então tá, né, o cabo do... O caninho, né, do sensor, que fica lá atrás do congelador. E aqui tá o atémostato, como vocês podem ver aqui. Aqui que a gente regula ele, né? Ó, pode ver aqui que ele... Você liga, ó. A gente pode chegar aqui e ver que o motor não tem nenhum barulho. Ó, não liga. Certo? Os cabos estão ligadinhos, mas o motor não funciona. Então, o que é que nós vamos fazer? Então, gente, um dos passos seria testar o atémostato aqui. Eu vou tentar tirar ele aqui, certo? Pra gente tentar testar ele. Peraí. Aqui ele tem uma trava aqui, gente. E às vezes ele é um pouco difícil de arrancar mesmo, né? Mas ele vai sair. Peraí, tem uma trava aqui. Eu vou colocar a câmera aqui, gente. Porque tá difícil, porque tá difícil que tem uma travazinha ali. Pra gente tentar aqui, é... Vou colocar a câmera aqui no pedestal. Pra ver se facilita ali, né? Pra mim ver se eu consigo tirar ele, ok? Peraí. 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 Deixa eu ver se eu consigo tirar ele ali. Pra gente ver, né? Vou usar aqui uma faquinha aqui. Tem uma trava aqui, certo? Tem outra aqui, ó. Que não tá saindo também. Deixa eu pegar uma chave de fenda aqui. Peraí. Pronto. Agora saiu. Como vocês podem ver aqui, ó. Certo. Agora, o que nós vamos fazer, gente? Tirei ele aqui. Certo. Nós vamos tirar, né? O sensor. Deixa eu abrir aqui, ó. A geladeira. Vou lá a câmera aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, se vocês observar... Deixa eu ajudar vocês. Ligar aqui, mais ou menos. Já tem uma chavinha aqui, certo? O sensor tá aqui atrás. Nós vamos ter que tirar aqui, ó. O depósito, né? Do congelador, pra facilitar mais aí, né? Vou colocar ele aqui assim, ó. Coloquei lá embaixo, né? Agora aqui nós vamos tirar um parafuso que tá aqui, ó. Eu já deixei ele mais ou menos solto. Pra poder adiantar, né? Vou tirar aqui, ó. Pronto, já tirei o parafuso. Tá aqui. Deixar ele... Aqui em cima da mesa, né? E agora nós vamos tentar arrancar o sensor aqui. Tirar ele aqui. Vamos tentar empurrar ele aqui o máximo que a gente puder, né? Pra ele descer lá pra baixo. Pra gente desengatar ele ali, né? Quer ver? Empurrar ele mais um pouquinho aqui. Pronto. Acho que aí tá bom. Vamos voltar lá pra gente ver, né? Ó. Veja que ele tá aqui. Certo. Aqui, ó. Aqui, ó. O sensor já tá solto. Nós vamos... Ele tem uma curvinha que ele... Encaixa aqui, né? Pra entrar bem nessa curvinha aqui, ó. Nós vamos, é... Acertar ele pra ele passar aqui no furo lá em cima, né? Quer ver? Nós vamos puxar ele aqui em cima agora. Aqui, ó. Pronto. Saiu, certo? Aqui tá o sensor, então. Vamos ver aqui se a gente consegue, então. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que a gente vai fazer um teste simples nele aqui. Com a lâmpada de série, né? Tá certo? Quer ver? Deixa eu trazer aqui mais pra cá. Pra facilitar aqui mais um pouco. Eu tenho aqui, gente, essa lâmpada de série. Deixa eu trazer ela pra cá. Aqui, ó. Aqui tá a lâmpada de série, certo? Vocês podem ver que ela tá ligada lá na tomada lá, certo? Lá na tomada lá. Se eu encostar as pontas aqui, ela vai acender, né? Se vocês for fazer isso em casa, a gente tem que ter muito cuidado aqui. Só pegar no lugar isolado, né? Pra vocês não tomar choque. Porque isso aqui é uma tensão de 127 volts, né? No caso, se fosse 220, também, né? Seria um risco muito grande. Então, eu não aconselho. Se você for fazer, pelo menos saber manusear bem pra não levar choque. Não correr risco aí de um acidente, certo? Então, eu vou encostar aqui, ó. Se caso vocês for ver, for fazer, né? Aqui, ó. Duas barrinhas de jacaré. Veja que eu isolei aqui bem aqui as pontas, né? Pra não correr o risco aí de tomar choque, né? Porque essas duas pontas aqui, ó. Tem energia aí de 127 volts nela. Então, o risco de choque é grande, né? Então, se vocês for fazer, tem que ter muito cuidado aí pra não tomar choque. Veja, então, aqui. Se eu encostar aqui, né? Ó. Ó. A lâmpada vai acender. Deixa eu chegar a lâmpada pra lá pra vocês verem melhor, né? Ela ainda tá um pouco... Deixa eu regular a câmera aqui. Ó lá. Pode ver que a lâmpada tá ali, né? Ali, ó. Eu vou encostar aqui, ó. É uma lâmpada de teste, certo? Então, a gente vai testar aqui o Temosato. Certo? E ver se ele tá funcionando, né? Então, o que eu faço? Se eu vou ligar aqui uma... Uma perninha aqui, ó. Quer ver? Uma perninha aqui. E a outra aqui, ó. Aí, veja que ele não acendeu. Certo? Então... Ó, veja que tá funcionando, ó. Ó. Mas se eu ligar aqui na saída dele, ó. Nada. Funciona nada. E se eu posso rodar aqui o regulador dele pra lá e pra cá, ó. Ó. Pode escutar aqui o estalo dele. Tá vendo? Ele dá... Uma ligadinha... Mas não mantém, ó. Quer ver? Agora até parou, né? Ó. Escuta o estalo, ó. Ó. Então, esse aqui tá pifado. Então, não precisa de estender mais, né? É... Gastar tempo em olhar outra coisa, né? Eu comprei aqui, gente, um novinho. E nós vamos... Abrir ele. Vamos fazer um teste dele. Tá vendo? Tá aqui. Tá até embalado ainda. Nem tirei ele da embalagem ainda. Vamos abrir ele aqui, né? Pra gente fazer o teste, certo? Aqui, gente, a gente tem que manusear ele com jeitinho. Por quê? Porque isso aqui... É... É sensível, né? Esse caninho aqui, por exemplo, ó. Desse... Desse termostato. Se a gente dobrar ele, né? Ele danifica. Ele não pode... É... Dobrar de jeito nenhum, né? De uma forma assim... Que ele... Ele fica... Ele tapa, né? Porque que ele é o... Ele tem um... Ele é um tubinho, né? Que tem um... Provavelmente tem um gás aqui dentro, né? Que é responsável para acionar aqui os contatos aqui, certo? Então, se a gente danificar esse caninho, já era. O furar ele, então, também, né? Já era. Então, tem que ser manuseado com muito cuidado pra não danificar, né? Esse relezinho aqui, ele me custou 60 reais, né? Então, se tudo der certo, é o que eu vou gastar aqui na geladeira, né? Certo? Aqui, ó. Deixa eu virar a cama um pouquinho pra cá. Então, tá aqui, ó. Novinho, né? O que que a gente vai fazer? Vai... Com jeitinho, né? Tentar acertar aqui o caninho, né? Ó. Com muito jeitinho. Como eu falei, ele é frágil, né? Então, não pode nem dobrar, né? Dobrar demais. E nem... E nem também furar, né? Se furar, ele já era, certo? Então, gente, nós vamos fazer o mesmo teste aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. A engrenagemzinha. Que tá no... No velho, né? Que é essa aqui, ó. Vamos colocar ela aqui, ó. Certo? Ó. Certo? Então, aqui é a engrenagem. Pra gente regular ela que faz o movimento aí, né? Ó. Certo? Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui a... A... A nossas garras de jacaré. Do mesmo jeito que a gente fez com a outra, né? Nesse aqui que é novo, certo? Vamos ver aqui. Como é que ele vai comportar, né? Ó. Já acendeu, tá vendo? Ó. Significa, então, que esse aqui, então... Tá zero, né? Certo? Zerinho, ó. Ó. Deligando. Certo? Ó. Ó. Beleza, né? Zerado. Então, vamos tirar aqui. Né? E vamos tentar aqui, gente. A gente vai colocar ela agora no lugar, né? Vamos ver o que que vai dar aqui. Primeiro, gente. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos, é... Tentar enfiar ele aqui, ó. Vamos acertar ele bem aqui. Pra gente enfiar ele lá no... 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 No buraquinho lá, né? No... No furo lá. Até ele vazar ali, ó. Certo? Debaixo do congelador. Certo? Então, vamos lá. Eu tentei acertar ele aqui com a mão, né? Mais ou menos. Deixa eu... Afastar aqui. Essa... 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 Tem uma... Um espaguetezinho aqui, gente. Tava colado, né? Então, vamos fazer o seguinte, gente. Deixa eu tentar aqui. Ver se eu... Consigo mostrar aqui. É que eu tô com a mão só. Aqui tá o furo, né? Aqui, ó. O furo. Nós vamos enfiar ele aqui... No furo primeiro, né? Até... Sair lá embaixo. Certo? Ó. Aí, já. Vamos caçar ele aqui. Só um minuto aí, gente. Vamos ver aqui aonde que ele foi parar, né? Ele saiu cá em cima. Vamos ter que voltar a ele. Saiu... Saiu lá em cima. Aqui em cima aqui, ó. Do congelador. Nós vamos ter que voltar a ele, né? Enfiar ele... Aqui, ó. Aqui. Agora sim, gente. Agora ele saiu aqui, né? Agora aqui, nós vamos tentar fazer uma curvinha dele, né? Pra gente encaixar ele aqui nessa pecinha. Então, com muito jeitinho, vamos fazer a curvinha dele aqui, né? Certo? Então, como aqui vocês podem ver, Fiz a curvinha nele ali com muito jeitinho, né? Aqui ela não pode ficar alta, gente. Senão, ele não encaixa na traseira lá direitinho. Tem que ter um... Um... Um frizz aqui, né? Um reguinho aqui, ó. Que ele tem que encaixar certinho nele. Certo? Então, agora nós vamos tentar parafusar ele no lugar lá. Deixa eu achar o parafuso aqui. Certo? Deixa eu ver aqui. Vou puxar ele aqui em cima agora. Certo. E aí Então, eu sei... Vamos lá. Pronto, ele é um pouco meio joadinho pra encaixar, porque ele tem duas garrinhas, né, e essas garrinhas tem que enfiar nesses dois buraquinhos aqui, ó, tá vendo? Vocês estão vendo ali, tá vendo? Tem dois buraquinhos, né, e as travinhas tem que enfiar pra travar. Agora nós vamos só apertar o parafuso aqui, né, deixa eu ver aqui que essa chave aqui tá... E aí Vamos lá. Vamos lá.